Olha, há quatro anos, o Raul pediu pra Aline, a mãe dele, uma festa com um tema inusitado, diferente. Halloween. Ele faz aniversário no começo de outubro e é fã de filmes de terror. Então, tinha tudo a ver, é ou não é? Ela decidiu então decorar a sala da casa e foi um sucesso tremendo. Então, no ano seguinte, os dois tiveram uma ideia. Por que não decorar a casa inteira com o tema do Dia das Bruxas? A gente foi lá conhecer e mostra tudo pra você agora. Monstros, fantasmas, criaturas horripilantes estão à solta na capital paranaense. Com licença, obrigado. Você, telespectador do Balanço Geral, neste Dia das Bruxas, vai conhecer a casa do Halloween. Logo na entrada, um cemitério recepciona os visitantes e personagens mal encarados fazem a guarda da residência. Há quatro anos, a casa é enfeitada para o Halloween. Desde criança, a gente começou a assistir os primeiros bonecos assassinos, o Chuck, né? Aí foi evoluindo e sempre gostamos, né? Sempre continuando assistindo filme de terror e tudo. Começou esse lance da decoração com o teu filho? Quer dizer, ele ia fazer aniversário e ele queria esse tema? Queria. Aí eu fui, comprei umas coisinhas, fiz um pouquinho de coisa no primeiro ano, mas bem simplesinho. Aí no outro ano, a gente ficou mais tempo em casa, né? 2020. Aí deu tempo de pesquisar, fazer bastante coisa, assistir vídeo até cansar e repetir vídeo. Deu pra fazer bastante coisa daí. Tem quem ache o máximo, já outros nem tanto. É diferente, né? Tem criança que tem medo, daí pede pra ir embora, mas o pai quer ver uma coisa ou outra. Mas tem criança que passa todo dia pra ver. Mas o mais assustador está dentro da casa. Caveiras, partes de corpos e cabeças de bonecas que parecem nos encarar. Se você é daqueles que à noite tem medo de ficar encarando o espelho, com receio de encontrar alguém lá do outro lado, eu não convido você a visitar essa casa, não. Esse espelho aqui, inclusive, foi encontrado no lixo e foi adaptado aqui a essa peça que a Aline já tinha de madeira. Essa moldura aqui é da família dela, tem 70 anos. Também ganhou uma pintura nova e a caveira aqui no centro. E a Aline trabalha dessa forma, encontra muitas peças, né? Por exemplo, esse quadro aqui, você também encontrou no lixo? A moldura eu achei no lixo, né? O quadro é um pedaço de tapume de obra, né? Que eu só pintei o castelo em cima, né? Dei uma envelhecida. O caixão é uma caixa de geladeira, né? De papelão. E assim a gente vai reaproveitando as coisas, né? Vai achando, dá pra ir mudando, né? Dando outras formas pras coisas e utilidades, né? E a noite, quando você dorme aqui, algumas dessas peças se mexem? Você já ouviu alguma delas falar? Não, por enquanto não, né? No começo eu me assustava, eu disse, quando eu esquecia que elas estavam, na hora que eu acendia a luz, tinha alguém deitado no chão, dava um sustinho. Mas agora não, tem uma bruxa que dorme lá em cima, no nosso quarto lá. Tranquilo, não tá incomodando ainda, não. Desde criança, a Aline é fã de filmes de terror. E é deles que vem boa parte da inspiração pras decorações. E tudo isso aqui surgiu do Raul, o filho da Aline, que em determinado ano, ele teve vontade de fazer uma festa com esse tema, tema de Halloween. E a partir de então, você passou a decorar a tua casa nessa época do ano também? Sim, começou com ele, daí estamos se empolgando, ele também gosta, gosto bastante também. Então vamos decorar todo ano agora, né? No dia 1º de outubro já começa a decoração ali na frente de casa. Quanto tempo pra você montar toda essa estrutura, instalar todos esses itens aqui? Quanto tempo demora? Toda, vai quase umas duas semanas. E pra desmontar? Pra desmontar vai menos até, que é só separar e botar em caixa, mas pelo menos uns três dias pra conseguir guardar tudo. Três, quatro dias pra guardar tudo. E a decoração fica exposta aqui dentro e lá fora também por? Quanto tempo? O mês inteiro. Desculpa, dia 1º até dia 31 de outubro fica o mês inteiro na casa. Legal demais, né? Bacana, parabéns aí pela iniciativa. Tchau.